Música TBO Notícias, a informação com credibilidade Música Acontece nos dias 16 e 17 de março o evento UMAN que é voltado para o público feminino com o propósito de inspirar mulheres com a sua nobre missão de existir Estilo de vida, comportamento e multifunções Ser mulher é viver buscando a felicidade no dia a dia É estar no mercado de trabalho e se preocupar com os desafios que a vida lhe proporciona A gente quer construir mulheres que desenvolvam o seu potencial, a sua nobreza que realmente elas possam fazer aquilo que elas vêm fazendo de uma maneira muito especial e com muito mais produtividade Então desenvolver a vida pessoal e a vida profissional dessas mulheres todas Independente de classe social, independente de profissão, independente de qualquer coisa Para somar neste rol de compartilhar dicas, experiências e conhecimento Personalidades de renome como a fashionista Glória Kalil e a sexóloga Lara Miller estarão presentes A gente buscou os melhores nomes em cada área Então a gente buscou quem está se despontando na parte de comportamento da mulher De comportamento pessoal, comportamento profissional Poxa, é Glória Kalil Quem é a empresária de maior destaque no Brasil? Chie Kuaok É a segunda mulher mais importante do Brasil, segundo a Forbes Então a gente buscou essa mulher Quem é a mulher que mais está escritora, pesquisadora, que sabe falar dessa geração E dos desafios dessa geração da mulher? Que é a Cecília Troiano, que vai falar de equilíbrio E quais são os dilemas hoje que nós vivemos Entre trabalho, maternidade, casa, como que eu estou nesse cenário? A gente sabe que um tema muito importante é relacionamento Para a mulher principalmente, para o ser humano principalmente Então a gente buscou Renata Repia, que é uma das maiores especialistas nisso Sobre sexualidade, buscamos a maior, a mais importante, a mais renomada sexóloga do Brasil E para falar de felicidade, para falar de espiritualidade Para falar de relacionamento também e de paz de espírito Nós trouxemos Bruna Lombardi, que é uma das maiores especialistas Está dentre aí as principais escritoras do Brasil sobre o tema Então foi essa a escolha A gente pegou quais são os temas e buscou quais são as referências nesses temas Esta empresária fala da expectativa para o evento e da importância da participação do público Eu acho que as palestrantes que vêm, elas vêm a nos esclarecer muitas coisas Elas vêm reforçar algumas coisas que às vezes até nós sabemos, mas deixamos de colocar em prática E ao longo do tempo e da correria a gente perde coisas no meio do caminho Então são conceitos valorosos que eu creio que nós vamos aprender aí nesses dois dias impactantes Esse projeto é especial em vários sentidos Porque além de ser direcionado para o desenvolvimento da mulher Nós trabalhamos a percepção que ela vai ter em cada espaço Como ela vai se sentir E cada espaço é pensado para propiciar ainda mais inspiração para cada mulher TBO Notícias A informação com credibilidade